O que é o Museu de Artes Mucuísmo? A artista visual, professora, pesquisadora paraense, com um trabalho muito focado também nessas questões da arte e tecnologia, mas transversalizando muito também. E a gente vai conversar com ela sobre um pouco, não só sobre o trabalho dela de videoarte, mas um pouco sobre a trajetória dela também. Tudo bem, Melissa? Tudo bom, Ramiro? Queria primeiro agradecer aqui a minha presença. O Museu já vem, o Chumucuís, como mostra e como museu, já venho participando e é muito grato. Obrigada. Eu queria conversar um pouco contigo, Melissa, sobre a tua formação. Eu sempre te encaro como uma artista bem pesquisadora. Desde o começo da tua trajetória, você sempre teve muito bem definido o teu trabalho nessa parte conceitual deles. É um trabalho que sai um pouco da nossa criatividade, do nosso interior mesmo, criativo, mas também ele sempre foi calcado muito num discurso também, num conceito. Como é que foi esse início da tua trajetória artística, incluindo a tua formação também inicial acadêmica? Então, Ramiro, o que acontece é que eu sempre fui uma pensadora muito voraz. Uma influência muito grande do meu pai, que era um estudioso de tudo que ele podia ser, entendeu? E ele sempre me mostrando livros e coisas e pensamentos. E por que a gente pensa assim filosoficamente, uma vida pensada filosoficamente, né? Sem nenhum autor, claro, na época não era isso, era só um pensamento livre de três pessoas. Eu e ele, a minha irmã, a gente fazia muito isso, exercícios de pensamento. E, na verdade, eu passei muito tempo da minha vida pensando, pensando as coisas, porque elas eram assim, como os sentimentos, meus sentimentos, eles me guiavam, como é que isso funcionava na minha vida. E ainda sem fazer nenhum objeto ou transpor isso como nenhuma coisa que tu pudesse chamar como objeto de criação, um objeto artístico. Mas o pensamento sempre foi muito voraz, assim, pensar a vida, refletir as coisas. E quando eu entrei na faculdade de arte, mas paralelamente a isso, antes de entrar na faculdade de arte, eu conheci algumas pessoas e que foram influências importantes para mim, como a Fabi Muinhos, como o Orlando Manes, que é a própria Val Sampaio, Mariano Clautal. São pessoas que eu fui conhecendo e que foram sendo influências importantes, fora a academia mesmo, conversas e botando esse pensamento para fora, né? E eu comecei os primeiros trabalhos, assim, que tu pode considerar e que vão confluir com a minha passagem pela academia, inicialmente na graduação, são os trabalhos dos remédios, né? Quando eu comecei a fazer remédios para dar para os meus amigos. Então, o meu amigo estava magoado, eu fazia um remédio para mágoa, para curar a mágoa dele, dava para ele de presente. Aí o outro eu fazia um remédio X para dar de presente. E eu dava de presente para as pessoas. Até que alguém olhou e disse, o que tu está fazendo é a arte. E eu fiquei assim, é verdade, pode ser. Eu não pensava muito nisso, né? Há muitos anos atrás, quando eu estava ainda no ensino médio, meu pai disse para mim, Melissa, tu é uma artista. Ele disse isso para a minha coordenadora quando ela me suspendeu, porque eu fiz uma escultura. com as carteiras da sala de aula, ela achou que era um vandalismo, achei aquilo a coisa mais fantástica do mundo. Achei que ficou uma coisa linda, subia até o teto e depois descia como um grande corpo, né? E eu achei aquilo uma coisa linda e ela me suspendeu. Claro, eu fiz uma besteira, né? Naquela época, então, a gente estava saindo de uma ditadura militar, eu ainda tinha educação moral e cívica no meu programa, então, ainda tinha resquícios de uma ditadura militar, o pensamento era bem diferente, né? E aí, meu pai disse, não, ela é uma artista, ela pode suspender, mas ela não é uma, não é, não foi um vandalismo que ela fez, foi a arte. E aí, na faculdade de artes, quando eu fiz faculdade de artes, eu comecei com essas presentes que eu dava, uma coisa que eu gostei muito foi de fazer coisas e dar para os meus amigos, isso é uma prática de muito tempo. E aí, alguém disse, olha, o que você está fazendo é arte. E aí, eu comecei a pensar nisso de uma forma mais profissional. Então, inscrever num salão, participar de uma exposição, e aí, eu escrevi no salão de pequenos, primeiros passos do CCB, que foi o primeiro lugar que eu expus, e ganhei o prêmio, o prêmio de primeiro lugar do salão. E foram com esses remedinhos. Aí, já foram remédios que eu fiz especificamente para o salão, né? Mas eu sempre tive a minha motivação para todos esses objetos que eu criei nessa série, que chama MB Labs for Arts, que é Laboratório para as Artes. Eu tenho uma relação com a língua inglesa e com a língua espanhola também, porque na minha casa, minha mãe é boliviana, minha família é de bolivianos, na minha casa se falava muito espanhol e também se falava inglês. Então, não é só um, ah, vou americanizar aqui as coisas. Tanto que eu tenho um trabalho, mais adiante, que vai ganhar um segundo lugar no Arte Pará, que é em espanhol, que a minha avó lendo um texto espanhol. E tem poesia também nos teus trabalhos, né? Se for pensar, eu sempre encarei esse teu trabalho dos remédios como uma espécie de poesia visual também, né? Porque não é só um objeto artístico, ele tem também uma escrita poética dentro dele, né? Sim, sim. E tem uma vontade de comunicar isso, né? Então, eu tenho uma coisa que eu entendo sobre o artista, que o artista é um ser... Ah, qual a diferença? Por que tu é artista e o outro não é artista? Na verdade, assim, eu não vejo grande... O artista não é um super-homem, não é uma super-pessoa, mas existe uma coisa no artista, no ser humano, na pessoa que faz arte, que é manter a ludicidade, sua relação com sua criança interior, com a ficção, lembra isso que tu tá falando, né? Com memórias, com pensamentos. Então, alguém pode dizer que é uma espécie de pessoa que tem uma síndrome de Peter Pan, porque nunca cresce, na verdade. É aquela pessoa que não quer crescer, ela quer manter aquilo que é lúdico dentro dela, porque o que as pessoas vão dizer que é uma besteira, ela vê como trabalho, ela vê como uma necessidade de realizar. Então, às vezes, as pessoas vão achar ah, isso é uma grande besteira o que tu tá fazendo. Não, mas eu acho fantástico isso que eu tô fazendo. Pode não ser nada, eu faço coisas aqui em casa que eu não mostro nunca pra ninguém. Trabalhos que eu nunca mostrei, eu tenho vários trabalhos assim, mas que pra mim são super importantes o ato de concebê-los, né? De realizar quando a vontade, quando o pensamento conflui pra isso. Então, eu acho que durante essa vida inteira pensando com essa influência do meu pai, que era um artista músico, e que pensava muito, que estudou muito, acho que essa influência e a relação, e depois a faculdade de arte, tipo design gráfico, que é uma coisa que eu já tenho e trabalho profissionalmente mesmo, como desde 98, então eu já tinha essa expertise antes de entrar na faculdade. E aí, tudo isso juntou, e eu comecei a me colocar no mundo como artista. apesar de que eu poderia já ser um artista, eu me entendi e disse, não, eu sou artista. Quando eu tenho que escrever lá de profissão, eu coloco artista visual. Teve alguma coisa, Melissa, nessa tua relação com o computador, né? Eu acho que desde sendo o computador, digamos assim, já fez parte do teu trabalho, né? Teve algum pensamento, talvez, de achar que, pelos seus trabalhos saírem um pouco desse universo da informática, de certa forma, tu pensar que eles não eram arte, ou eram um pouco menos arte do que os outros trabalhos plásticos, assim? Porque o computador faz parte intensamente da tua obra, né? Fazem. Na verdade, assim, meu pai era professor de informática do SENAC. Então, o SENAC, há tempos atrás, era um grande expoente da tecnologia. Se tu queria fazer um curso de informática, não tinha outro lugar que tinha computadores de ponta, naquela época, para fazer um curso, né? Então, a gente tem computador na minha casa desde que eu sou criança. Mesmo que os computadores não fizessem ainda grandes design gráficos, mas tinha lá o Word Star, o D-Base, as coisas que funcionavam no DOS. E meu pai sempre me ensinou a mexer no computador. Meu pai foi um quase engenheiro elétrico. Ele só não... Ele não fez uma disciplina e não se formou. Mas ele sempre me ensinou sobre soldar, dessoldar. Então, eu estou num trabalho agora também com umas placas de... É um experimento com umas placas de elétrica e algumas coisas de solda, umas caixas de som, umas coisas que eu estou mexendo. Eu tenho uns anos, na verdade, que eu estou mexendo nisso e para ver onde é que isso vai dar, né? Mas o computador sempre foi presente na minha vida. Desde criança. O que é muito diferente de pessoas da minha idade, mais ou menos. Eu tenho 44 anos. O computador não era tão presente. Ele foi ser presente depois de um tempo, né? Na minha vida, não. Desde criança, eu fui vendo a evolução do computador. Tive contato com o primeiro Mac muito cedo também. E o meu primeiro emprego foi numa empresa de computadores, que era a empresa do meu tio, que eu comecei informalmente a trabalhar aos 16 anos. Então, a presença desse instrumento, para mim, ela virou como um instrumento artístico, foi muito natural. Uma artista nerd. Podemos botar esse texto mesmo, mas em forma mesmo. Sim, sim. Uma artista nerd. Eu nunca fui muito fã de estudo no ensino médio. Não era grande fã. As matérias não me interessavam muito. Algumas poucas coisas. A geografia me interessava muito. Tanto que eu fiz faculdade de geografia antes de fazer faculdade de artes. Não me formei. Fui até o meio do curso, mais ou menos, não me formei. Porque eu fui fazer o curso de artes. Resolvi fazer o curso de artes. Mas, no ensino médio, eu não fui uma aluna exemplar. Fui uma aluna mediana. Mas, na faculdade, aquilo foi tão apaixonante para mim. Todas as disciplinas e tudo que era dito, tudo que era falado. Até o que, para algumas pessoas, não era interessante, que era a parte da educação. Que eu fiz um curso que era híbrido. Ele era tanto bacharel, quanto licenciatura. e até essa parte, que para alguns alunos não era tão interessante, para mim era muito interessante. E até hoje é bem interessante. E eu executo muito isso no meu trabalho. Que eu sou servidora pública. Trabalho com arte, com audiovisual e com educação. Então, foi bem importante para mim. Mas, então, a pergunta que tu fizeste. O computador... Nunca achei menos, na verdade. Nunca achei que fosse menos arte. Uma coisa que é... da minha personalidade é que eu sempre... Se eu abraço para mim, para a minha vida, alguma coisa, para mim, isso é o melhor. É fantástico. Entendeu? É uma coisa da minha personalidade mesmo. Então, eu nunca achei que fosse menos arte por ser uma coisa feita pelo computador. Eu só achei que era um pouco diferente do que as pessoas estavam fazendo. Mas era o que eu estava com vontade de fazer. E eu ia fazer. Ia realizar. Melícia, é engraçado que o curso da UFPA, de artes visuais... Ele se tornou artes visuais há um tempo atrás. Mas ele começou como artes plásticas. Educação artística, digamos assim. E quando o curso da Unama começa, ele já começa com essa extensão para a tecnologia da imagem. Talvez seja atraído, talvez, também um pouco para a Unama e não na UFPA, né? De repente... Não, na verdade, tem um histórico aí. Claro, a minha condição financeira... Nem meu pai, nem minha mãe são formados. Então, eu sou a primeira pessoa que se formou na minha família, nesse núcleo menor de pai, mãe e irmã. Fui a primeira pessoa que se formou. Eu sou a primeira pessoa que fez o mestrado na minha família e que está fazendo doutorado também. Na verdade, eu tenho uma prima que fez doutorado antes de mim. Começou comigo, mas terminou no tempo certo e terminou antes de mim. Que é a minha prima mais jovem e que eu fui uma grande influência para ela, para ela realizar essa carreira acadêmica dela. Ela era pequenininha, eu lembro dela perguntando como é o mestrado? Como é que a gente faz o mestrado? Não sei o quê, sabe? Ela era bem interessada nisso. Foi muito legal ter sido uma influência para ela. Mas, na verdade, eu fiz primeiro o curso de arte da Unama. Ele era um curso que se chamava Artes Plásticas, Habilitação, Desenho. Tinha esse curso. E eu fiz um ano desse curso. Só que realmente não era algo que me interessava. Porque ele estava muito... Ele era um curso de licenciatura, basicamente, voltado ao desenho. E o desenho nunca foi uma grande habilidade minha. Eu desenho no computador, até bem, com elementos informacionais. Mas, manualmente, nunca foi uma grande habilidade minha desenho. Apesar de eu conseguir desenhar, claro. Tecnicamente, eu adquiri essas habilidades na faculdade. Mas, eu não sou aquele desenhista ilustrador nato que desenha qualquer coisa, mesmo sem ter uma formação. Então, mas eu cumpri um ano, era anual. Eu cumpri esse ano. Não era o meu interesse. Eu saí do curso e fiz geografia. Um dia, eu encontrei com uma colega da época que eu fiz o curso de arte na Unama. E ela me disse, Melissa, o curso de arte mudou. Arte Visuais e Tecnologia da Imagem. Eu acho que tem tudo a ver contigo. Dá uma olhada lá. De repente, tu te interessa. Ela nem estava estudando, mas ela lembrou de mim. Lembrou dos meus interesses. E me deu a dica. E eu fui ver. E aí, eu falei, opa, esse curso. E aí, o curso de artes da UFP ainda não era arte visuais. Porque o Dão Nama foi um dos primeiros a mudar. Eu sou uma direção do MEC. E o Dão Nama foi um dos primeiros a fazer adesão. E já se transformar num curso voltado à tecnologia também. A olhar a arte e a tecnologia como coisas que... A tecnologia de ponto, informacional, computador. Porque tudo é tecnologia. Eu gosto de deixar isso bem claro. Não que as outras coisas não sejam tecnologia. Mas essa relação com a tecnologia digital. Então, foi um dos primeiros a aderir. E aí, eu falei, opa, agora sim. Aí, eu me inscrevi. Fiz um... O que eles chamam de um vestibulinho. Uma prova, né? Uma prova, na verdade, até diferente. Uma prova de lógica, português. E passei. Porque eu já tinha sido aluna, né? Só tinha trancado a minha matrícula. Passei e comecei a fazer o curso. Então, essa coisa do curso da Unama ter logo se atualizado para essa relação com o digital. Realmente fez muita diferença para que eu fizesse o curso da Unama. Mas eu tive a oportunidade há pouco tempo no doutorado de estagiária. Porque a gente faz uma disciplina de estágio. No doutorado. Tanto no doutorado quanto no mestrado. E eu fui estagiária do Orlando. Porque eu sou Orlando Maneschi. Na disciplina de audiovisual. E foi muito legal. Os computadores muito bacanas. Super dando conta do que a gente precisava fazer. Foi muito legal. Participar do estágio. Conhecer os alunos. É um público diferente. Foi bem interessante. E vem cá, Melissa. E assim, tem uma pessoa que tu encalha como uma espécie de mentor dentro das artes visuais? Que começou a identificar no teu trabalho uma potência para que te fale. Olha, Melissa, vai fundo nessa tua linha. Eu acho que em primeiro lugar, era uma amiga. Não era uma professora. Não era uma pessoa. Mas era uma pessoa totalmente envolvida no momento da arte ali. Que foi a Fabílio Moinhos. Acho que ela foi a primeira pessoa que olhou para o meu trabalho e disse. Opa, acho que aqui tem alguma coisa muito legal que tu poderia mostrar. E que seria muito bom de compartilhar. Em segundo lugar, a minha relação com o Orlando Maneschi é fundamental. Ela vai ser um divisor de águas também. Porque a partir daí eu vou entender uma série de coisas. E a gente, como amigos, passou muito tempo conversando sobre arte. De conhecendo artistas e pensando coisas. Pensando em projetos. A gente trabalhou em vários projetos juntos. Tanto eu como artista, quanto eu como design gráfico. E assim, a minha paixão no design gráfico é a editoração. Então, eu fiz a editoração de dois livros dele. De duas publicações dele. O design editorial é a minha grande paixão dele. Eu faço outras coisas do design normal. Mas o design editorial é a minha paixão. E por isso eu me devo, inclusive. É um trabalho que eu comecei sobre livro de artista. E que não foi para frente. Casa de Ferreira, Espeto de Pau. É um trabalho que eu estou há muito tempo trabalhando com livro de artista. Que, inclusive, foi o tema com o qual eu entrei no doutorado. No projeto. Mas acabei o meu projeto indo para o audiovisual. O audiovisual sempre me chama muito forte. E eu acho que, em primeiro lugar, foram essas duas pessoas. Depois, o contato com a Val Sampaio. Foi bem importante. Hoje, a Val é minha orientadora no doutorado. Eu acho que é um contato bastante importante também. E o Mariano Clautau também foi um professor. Que foi meu professor. E que também me deu alguns caminhos. E a gente sempre teve muitas conversas. E eu acho que também foram pessoas... Eu tenho muitas pessoas importantes. Se eu for... Eu vou estar desmerecendo. Se eu for falar só dessas pessoas. Eu vou estar desmerecendo uma série de outras pessoas. Como a Marisa Malkarsel. Que foi minha orientadora no TCC. E que, na verdade, foi quase uma curadora. Fez um trabalho quase de curadoria. Tinha ali o protocolo de ser orientadora. Mas ela foi muito uma curadora. Porque o meu TCC foi sobre o meu trabalho. Já era um trabalho de um artista. Pensando sobre o seu trabalho. Então, já exercito isso desde o TCC. Exercitei isso no mestrado. Eu quero falar uma coisa sobre... Uma coisa que tu me falaste antes. Depois, no mestrado. E estou exercitando isso no doutorado. De forma mais plena. Mais solta. Porque existe essa linha de pesquisa hoje. Que não existia em 2003. Quando eu fiz meu TCC. Mas tem muitas pessoas com quem eu converso. Acho que os outros artistas também são muito importantes. O contato com outros artistas. E muitos artistas com quem a gente conversa. Troca ideia. Ele mostra o teu trabalho. Tu mostra o teu. E aí vocês vão conversando. E vão construindo. O mundo... O universo artístico. Conviver nesse universo. É uma grande influência. Entendeu? E Melissa, como é que foi? Eu queria falar dos trabalhos específicos teus. Que eu gosto muito. Mas se tu tiver algum que eu não tenha citado aqui. Tu pode falar. Eu queria te falar primeiro sobre o Low-Tech Garden. Como é que surgiu aquela ideia. Daquela instalação bem absurda. Mesmo bem... Assim, visualmente absurda o Low-Tech Garden. É porque ele pode ser instalado em uma galeria. Mas ele também serve como uma espécie de intervenção no ambiente. E aí tu faz um trabalho fotográfico dessa intervenção. Tem o vídeo. Tem fotografia. Ele se desdobrou bastante. Então, eu ganhei a... Eu não era ainda servidora da fundação. Porque, enfim... A fundação que eu trabalho hoje. Que é a Fundação Cultural do Estado do Pará. Ela fundiu com o Curro Velho em 2014. Eu fui bolsista em 2007. Eu acho lá. Ainda era o IAP. Eu não era servidora de lugar nenhum. Então, não me impedia que eu fosse bolsista. Eu ganhei a bolsa. Mas eu vou te... Para executar esse trabalho. Mas de onde é que veio a ideia? Primeiro que... O comércio. A zona de comércio daqui de Belém. E de qualquer cidade que eu visite. Ela sempre é o lugar mais importante para me visitar. Ah, Melissa, tem o Lourdes. Não, mas eu quero saber onde é que é o comércio. Onde é que ficam as pessoas vendendo as coisas. Onde é que tem isso. E é aquele lugar mais popular. Na verdade, que sempre me interessa. Eu sempre gosto de ir nas cidades que eu visito. Seja nacionais, internacionais. Em lugares populares. Onde as coisas estão sendo vendidas. Esse universo. Só andar pelo lugar para mim. Me enche de ideias, de coisas. Me provoca. É um universo que me provoca muito. Então, eu fui estagiária em 2000. E eu acho que em 2006. No meu último ano na faculdade. Eu fui estagiária no MAB. Lá a gente... Eu vou só citar. Porque eu acho que é uma coisa importante. A gente realizou o CINIMAB. Junto com a diretora do museu. Era a Fabi Zimuinhos na época. A gente realizou o CINIMAB. Era eu e um grupo grande de estagiários. Bem, bem, bem engajados. A gente fazia a coisa acontecer. Foi muito legal. E o Museu de Arte Belém. Que é ali na prefeitura. Fica na boca do comércio. Então, eu almoçava no comércio. Andava pelo comércio. Quando eu ia embora. Eu ia andando pelo comércio. Então, a minha convivência naquele ano. Foi muito, muito visceral com o comércio. Eu comecei a ver aparecer esses objetos luminosos. Vindos da China. Vários tipos de objetos. Umas bolas. Umas coisas. E eu me interessei muito. Nesse mesmo ano, eu fui para São Paulo. Ver uma Bienal. Eu acho que foi nesse mesmo ano que eu fui ver uma Bienal em São Paulo. E fui na 25. Que aí, né? É o grande... A mãe de todos os comércios. E aí, tu fica louco ali. E aí, eu vi esses mesmos objetos. E esses objetos começaram a me interessar. Eu comprei uma quantidade desses objetos. E levei para casa. E comecei a me interessar por eles. E a pensar naquilo que eles poderiam... Como é que eu poderia construir alguma coisa com aquilo. E aí, veio a ideia do Low Tech Garden. Eu não tinha a mínima ideia do que seria. Eu só sabia que eu queria fazer alguma coisa com aquele tipo de objeto. Que ele seria uma coisa relacionada à paisagem. E aí, eu comecei a ler muito... Eu estava lendo um texto da Coquelã, né? Então, eu estava começando a pensar no termo paisagem. Mas, não necessariamente, construção de um... Eu não pensava em construir um jardim ainda. Então, é um Low Tech. Mas, ele já se chamava Low Tech Garden. Eu não sabia ainda o que ele ia ser. Eu só tinha os objetos, a vontade, as leituras, a ideia. E, no final, veio essa construção, entendeu? De pensar ele como ele foi. Ele foi um dos trabalhos que eu mais expus. Eu acho que ele foi para o acervo do mar. No Museu de Arte do Rio. Onde a gente fez uma... Acho que foi a maior quantidade de objetos. Que foi colocado e foi construído uma sala. Dentro de uma sala. Para ele. Foi muito, muito, muito bonita essa mostra. Também a gente teve no Sesc Pompeia. Um prêmio que eu ganhei lá. Que é o Jambu. Na verdade, é Tripé. O nome que eles faziam. Que eram três artistas. Fui eu, a Keila. E o Armando Queiroz. E eles construíram uma caixa. Num lugar super iluminado. Mas, de forma que... A caixa tinha uma profundidade. Que o jardim brilhava. Mesmo no dia. No claro, né? E também foi uma outra conformação bastante interessante. E aí, o jardim teve várias formas de montá-lo. Porque os objetos davam essa possibilidade. E também a possibilidade de outras pessoas ajudarem a montar. Não necessariamente eu. Ser a pessoa que ia colocar aquilo. Ele foi, inclusive... O jardim foi... Ele foi cenário de um desfile no São Paulo Fashion Week. Em 2008, eu acho. Alguma coisa por aí. Eu não lembro a data. Mas ele foi cenário de uma marca. Que me convidou para ir. Eu fui lá. Montei. Foi muito bacana. Foi muito legal. A experiência dele estar de um trabalho de arte. Interagir com outro trabalho de arte. Que é a moda, né? E foi muito legal. Foi muito bacana. O problema da tua sacada desse low-tech é que tu não mexe no sistema do dispositivo, né? A precariedade dele, o apagamento com o tempo dele faz parte do processo do trabalho. Eles irem apagando. Eles ficando meio oscilantes, assim. É como se fosse a vida e a morte mesmo da planta mesmo. Sim, sim. Essa relação com a natureza, né? Aí tem uma coisa que mexe aí. É tu pensar. Pô, ah, tu estava querendo falar do ecossistema. Porque aí a gente está... Hoje a gente está num pensamento da proteção à natureza. E todo esse pensamento. Mas eu já usava muita pilha. A quantidade de pilha que eu usava era muito grande. Mas que aí é um descarte muito grande de material, né? Que aí vai até num contrassenso de um pensamento. Mas porque esse não era bem o meu pensamento naquele momento, né? Na verdade, o meu pensamento era mesmo de uma coisa viva que iria morrer naturalmente, naturalmente, né? Quando as pilhas se acabassem. Então, eu comprava pilhas de qualidades diferentes, inclusive. Eu comprava pilhas alcalinas e aquela pilha mais vagabunda do comércio. Então, alguns eram alimentados com pilhas mais simples. Então, ele tinha um nuance de morte. Não era por igual. Era de acordo com a qualidade da pilha que ia alimentando ele. Então, eu estava interessada nisso. Nesse contexto. Nesse texto do nascimento, da morte. Na verdade, você vai ver que esse contexto vai permear vários trabalhos meus, na verdade. Que é o nascimento de algo. A vida e a morte. Permeiam muito pelas minhas demandas pessoais, entendeu? Acho que é isso de todo artista. Não adianta a gente dizer... Ah, eu estou preocupado com as demandas do mundo, certo? Mas elas são tuas demandas pessoais. Antes de serem demandas do mundo. Por isso, elas viram as demandas, né? E ele encaixa. Ele encaixa bem o Low-Tech Garden. Eu não sei... É sério. Eu acho que eles são meio contemporâneos dos trabalhos, assim, né? Assim... Acho que enquanto estava rolando, talvez, o Low-Tech Garden, tu fez o A Hora também, não foi? Quase no mesmo período, assim, né? Agora está tudo imprevisível e calmo, como quando eu era um criança. Eu me sorprendo mirando o mundo com a mesma incompreensão. Às vezes, é como se tudo estivesse em câmera lenta. Eu posso tocar os rastros que as luzes deixam. Eu tento me quedarme aqui, mas quando eu noto, já me fui. Não me perguntem para onde. Onde um dia existiu o sofrimento, hoje temos paz. É o que te deseo. Foi verdade. Foi verdade. Na verdade, foi no mesmo ano. Foi no mesmo ano. Só que a vida do Low-Tech Garden foi bem longa, assim, né? Tipo, como obra de arte. Ele passou um tempo, assim, né? Sendo exibido. E eu acho que o A Hora é meio que da mesma época, assim. Ele é do mesmo ano. Do mesmo ano. Eu ganhei a bolsa do IAP em 2007. E eu também participei do Arte Pará, ganhando o segundo lugar, junto com o Eder, em 2007 também. São trabalhos do mesmo ano. E eles são de um tema parecido, se eu for pensar assim, né? Porque é a planta artificial e a planta real que tu leva para dentro da exposição e que ela está dentro do vídeo também. E a ideia é que ela está ali viva e que ela vai perdendo as folhas ao longo do tempo. A exposição era longa, né? No vídeo, ela é retirada. As folhas são retiradas dela. Numa alusão à perda da memória. E a gente está falando desse tema de nascimento e morte. Quando a gente pensar na memória. A minha avó tinha sido diagnosticada com Alzheimer. Era uma coisa bem recente, em 2007. Não se falava tanto em Alzheimer quanto se fala hoje. E a minha avó tinha sido diagnosticada com Alzheimer. E eu sempre fui muito próxima. A minha avó, ela já faleceu. Mas, realmente, nós fomos a sua primeira neta dela. Então, a gente sempre foi muito amiga. Muito parceira. Ela foi a minha mecenas da minha exposição. Que também aconteceu um pouquinho antes, em 2006. Que foi uma exposição individual. Que foi o meu TCC. Que era o Labs for Art. Que foi sobre os trabalhos dos remedinhos. Então, ela dirigia ainda. Então, ela me levou para fazer tudo. Pagou algumas coisas. Eu tive poucas exposições individuais. Na verdade, eu fiz logo umas três. E aí, eu parei por aí. E fiquei fazendo só exposições coletivas. Não por falta de trabalho. Não por isso, mas porque a vida mesmo vai conduzindo a gente em outras coisas. Eu saí da casa da minha mãe. A necessidade de se sustentar. Então, enfim. A vida te remexe todo. E te coloca num outro ponto. Que tu começa a ter que pensar em outras coisas. Então, a gente vai cortar. A partir do A Hora. Vou voltar para o A Hora agora. E aí, o A Hora. Ele tem uma coisa bacana, Melissa. Que eu acho que ele gera uma discussão. Tanto quando ele foi instalado, acho que, no Arte Pará. Quanto quando a gente instalou lá no Banco da Amazônia. Que é a gente deixar aquela planta morrer. E aí, tem aquela confusão com o pessoal da limpeza dos lugares. É muito engraçado isso. Porque a gente fica... A gente, por exemplo, lá no Banco da Amazônia. O pessoal ia regar a plantina. Aí, a mediadora falava... Não, não é para regar, é para morrer. Aí, já causava uma confusão com ele. Falou, não é para morrer. Mas ela, como vai morrer isso? Aí, era engraçado. Que depois as folhinhas iam caindo no chão. Aí, eles já... Depois que falaram que era para morrer. Mas eles não conseguiam jogar fora as folhas. Eles pegavam todas as folhas que caiu. E botavam assim, juntinho no vaso. É muito legal isso. Porque é vida e morte também. Então, causa esse choque no espectador. É. Eu te diria até que... Essa coisa do que vai acontecer... O que eu penso. Eu, como artista, penso do trabalho. E o que realmente vai acontecer com ele. Tem uma distância imensa. E eu acho que esse é o ganho do trabalho. Esse é o ganho da relação do trabalho artístico com o público. Porque o público é o grande momento do trabalho. É quando ele acontece. É quando o público consegue se relacionar com ele de alguma forma. Seja, inclusive, a repulsa pelo trabalho. E quando... Isso aconteceu também no Arte Pará. As pessoas ficaram confusas. Se deviam regar. Eu disse, olha, fiquem à vontade. Se vai regar, se ela vai viver, se ela vai morrer. Vamos ver o que vai acontecer. Não vamos dizer nem que não, nem que sim. E tem essa outra experiência de deixar acontecer aquilo que eu tinha pensado. Que foi no Banco da Amazônia. E essa coisa... E lá no Arte Pará também, as pessoas, quando viam a folha no chão. Pegavam a folha e colocavam ela no batentezinho. Perto do vaso. E também faziam oito. Então, botavam dentro do vaso. É porque a gente tem uma... O ser humano tem uma... Um grande tabu é a morte. A morte está aí. Eu acho que isso ficou muito claro agora na pandemia. O quanto a gente é despreparado para a morte. O quanto a gente está despreparado para acontecer com a gente. E para acontecer com o outro. Eu descobri que eu sou despreparada para viver a morte dos outros. Mas não a minha própria possibilidade de morte. Porque eu tive a Covid muito forte. No dia que a médica disse... Melícia, agora vamos voltar. Porque eu estava realmente em uma situação muito delicada. Eu tive ali uns três dias que eu fiquei fora do ar. Eu não fui entubada. Porque não tinha UTI no momento. Que eu estava mal. Eu deveria ter sido entubada. Eu cheguei a 95% do pulmão comprometido. E foi uma situação muito delicada. Mas eu estava muito bem. Muito bem. Eu comigo mesma. Claro que as outras pessoas não estavam bem. Mas eu estava muito bem. Muito preparada para se fosse a minha hora de ir embora. E quando meu pai morreu. Dois meses depois. Eu descobri que eu não estava preparada para a morte dos outros. Uma morte repentina de outras pessoas. Principalmente pessoas muito importantes. Como são um pai, uma mãe, uma tia. Pessoas muito próximas. Ou que não sejam da tua família. Mas estejam muito próximas a ti. Vão fazer falta no teu dia a dia. Então, isso reforçou mais ainda. Eu gostar de falar desses temas. E aí, isso fala lá no Aora. Eu estava falando da perda da memória. Ao mesmo tempo, eu estava falando da morte de uma planta. No vídeo, ela é causada. Porque as folhas são retiradas. E aí, a ideia era da memória sumindo. E sendo retirada por alguma coisa. Forçadamente. E a planta ali sendo retirada pelo tempo. E aí, a gente fala de tempo, de morte, de vida. E várias coisas. Isso me... Quando ele foi exposto no... Quando o Aora foi exposto no Arte Pará. Me rendeu uma coisa muito interessante, Ramiro. A gente tem um escritor. Que não é um escritor paraense. Mas que se radicou aqui no Pará. Que é o Bruno de Menezes. E aí, a gente tem como um escritor que escreveu sobre o nosso cotidiano. Porque ele morou aqui, apesar de ser de outro lugar. E aí, os filhos do Bruno de Menezes conheceram o meu trabalho. Três filhos dele. Dele. Na época, um senhor que era padre. Uma senhora que era freira. E a dona Maria de Belém. E eles pediram o meu contato para os monitores do Arte Pará. Uma monitora minha entrou em contato comigo. Que eu já conhecia. Que era aluna da Unama. E disse, Melissa, a gente pode dar? Eu falei, pode, pode dar. Eles me convidaram para um café da manhã na casa deles. Que é bem ali do lado do museu. Onde acontece o Arte Pará, geralmente no MEP. Eles moravam ali do lado. E me convidaram para um café da manhã maravilhoso. Várias conversas sobre o trabalho. Eles queriam dizer o que eles perceberam. O que eles sentiram. Então, um deles era cego. Uma era surda. E a outra era que via e ouvia. Era vidente e ouvia. E ela traduziu para eles um pouco o trabalho. A dona Maria de Belém. Para que não escutava bem. Ela traduzia um pouco o que era o som. Então, o que não via, ela tentou traduzir a imagem através de palavras. E eu pude conversar com eles sobre o trabalho. Sobre o que eles sentiram. Me deram o livro do Bruno de Menezes autografado por eles. Escrito. Uma dedicatória carinhosa. Foi assim, encontro. Os meus trabalhos me deram encontros bem interessantes. Esse da hora é um encontro que eu achei muito carinhoso. Muito interessante. Bem legal, assim. De pensar o público, né? Acho que talvez seja de um ano depois. O teu vídeo, né? Acho que o Vermelho, né? Ah! Ele tem essa coisa também com... Digamos assim... Parece que era essa coisa da morte também, né? E ele é bem polêmico, o Vermelho. Se tu for pensar, né? As pessoas ficavam perguntando sempre sobre... Ah! E a formiguinha morreu. É. É só uma formiga. Não, mas a formiga nem morreu. Mas não, né? Mas é uma dúvida que surgia, né? Falei, não, acho que não morreu, não. Ela está até hoje viva, até. Ela está vivendo com a Melissa até hoje, lá na casa da Melissa. Ela está vivendo. É, de esfumação. Então, o Vermelho é um trabalho, na verdade, mais antigo que todos esses. Mas que eu levei mais tempo para mostrar ele, para expor ele. Na verdade, ele começou a ser realizado em 2005. Eu fiz a primeira filmagem dele, ainda muito precariamente, porque eu ganhei da minha avó. E aí eu te digo que a minha avó foi uma pessoa muito importante. Porque a minha avó era muambeira do Paraguai. E tem esse dado, que é super importante, porque eu gosto também de coisas precárias, né? De coisas... Ela me levou até o Paraguai, inclusive. E eu fiquei louca. Com 15 anos... Está aí, é um dado que eu... Nossa, Melissa, essa história muda muita coisa, assim. É, ela vai, ela vai... É verdade. Com 15 anos, a minha avó me levou no Paraguai. Minha avó foi muambeira... Lembra daquele boom dos muambeiros? Sim, sim. A minha avó foi muambeira no Paraguai. Ia muito para o Paraguai e trazia muita coisa nova. E ela me levou para o Paraguai para conhecer o lugar, né? Onde ela comprava as coisas e tudo. Ela fez uma viagem... Era uma viagem a passeio. Nós fomos conhecer as cataratas e tudo. Fomos no Uruguai também. Mas ela me levou no Paraguai, lá no comercião do Paraguai, para eu conhecer onde era que ela trabalhava e tudo. E foi muito bacana. A minha avó... Minha avó era jovem. Minha avó foi mãe jovem. Então, ela era uma avó jovem. Tinha força física, né? Ainda para viver e fazer todas essas coisas. E aí, essa paixão por essas coisas. Por essas coisas. Era uma caneta que brilhava. Era um negócio... E o Paraguai era esse lugar, né? Eu lembro que eu fui uma das primeiras pessoas a ter um leitor... Um som... Um Walkman, mas que era de DVD. Que era um DVD portátil que eu tinha, mas que ligava numa caixa de som lá em casa. A gente fez... Eu fiz uma gambiarra com o meu pai. Consegui ligar ele numa caixa de som. E aí, virava um som. Então, eu tenho até hoje o primeiro DVD que eu tive, que a minha avó me deu. Que eram músicas dos anos... Anos 70, 60. Um pouco de Queen. Cindy Lopper. E eu adoro essas músicas até hoje. E aí, tem essa história, né? Com a minha avó. E a minha avó foi a primeira pessoa que me deu uma câmera fotográfica também. Ela trouxe do Paraguai uma Sony, uma Cybershot para mim. Com um casal... Fazia videozinhos, né? Ela fazia. É, fazia vídeos de 30 e poucos segundos. Se tu for ver o vermelho, ele tem... Eles são cortes curtos, né? Vários cortezinhos curtos. Porque a câmera não filmava mais que isso. Então, eu tinha que fazer, descarregar no computador, limpar o cartão e voltar com ele de novo. Quando eu fiz o... Quando eu fiz o Low Tech, o Aora, eu já tinha um cartão muito melhor. Já tinha... Já tinha, né? Pra fazer uma coisa com mais tempo. Mas ainda era a Cybershotzinha ainda. Não, eu já tinha mudado. Eu já tinha uma outra câmera nessa época. Era uma câmera... Eu não tô lembrava qual era. Uma câmera da LG, eu acho. Já era uma outra câmera. Tinha um cartão melhor. Já não era essa Cybershotzinha. E aí, eu comecei. A partir daí, todo o dinheiro que eu ganhava, porque eu já trabalhava, investi em melhores câmeras, em melhores... Todas as possibilidades de tecnologia melhor que eu pudesse investir. Eu sou assim até hoje. Então, eu sempre experimentei coisas novas. Coisas que nem deram... Deram... Ah, isso aqui não vingou. Mas eu experimentei muita coisa. Foi muito interessante. Foi bem, bem, bem legal mesmo. As coisas que eu experimento... Eu experimento até hoje, né? Eu vejo uma coisa nova, eu compro. Não sei no que ela vai dar. Não sei o que vai acontecer. Mas alguma coisa vai acontecer. E aí, eu fiz o... Eu filmei o vermelho em 2005. E ele foi sendo construído... Eu digo que ele é vivo até hoje. Eu posso reeditar ele várias vezes, entendeu? Apesar de manter a parte geral de quando a Fumigão era pelo vermelho, né? Mas às vezes eu reedito a parte do verme, vermelho, mudo a cor do fundo, ponho outra letra. Tanto que acho que a última edição dele tem, de 2005 a 2010, eu acho. Que é a última coisa. Mas pode ser que ela vir de 2005 a 2022. Eu posso fazer alguma edição dele depois. É um trabalho... E aí, esse trabalho é muito caro para mim. Eu nunca escrevi ele num salão. A primeira vez que ele foi mostrado, ele já foi mostrado como acervo do... Da Casa das Onze Janelas, que ele faz parte da acerva. É, foi lá que eu vi ele pela primeira vez. É. Quando eu mostrei para a Marisa... A Marisa era diretora de lá. E ela ficou muito encantada com o trabalho e me perguntou se eu queria doar para o acervo. E eu falei, não, na hora. Então, foi um trabalho que eu nunca explorei como trabalho para... Porque eu sou da época que a gente tinha vários concursos de arte. Mostras que hoje a gente não tem tanto quanto eu tinha na época. Mostras competitivas, enfim. E eu participei muito disso, de mostras competitivas de arte. E esse trabalho nunca entrou em nada disso. Ele foi logo para um acervo. E depois ele também foi mostrado no... O curador de vídeos da Fundação Bienal conheceu esse trabalho. E aí ele foi mostrado lá na Fundação Bienal, numa sala, numa sessão especial de vídeos. Não numa Bienal, mas lá no prédio da Fundação Bienal, uma mostra de vídeos que teve lá. Ele participou também. Foi muito legal. Foi para São Paulo. Pude estar lá quando ele foi mostrado lá. Foi bem interessante. Ele tem uma pegada também de gravura. Não sei porque eu vejo ele também como uma forma de gravura também, sabe? Mas é uma gravura que tu não tem o controle dela, assim. É porque a formiga vai fazendo o próprio domínio, né? Eu, obviamente, foi uma coisa... É a organicidade da coisa, eu acho que te traz essa coisa da gravura, né? Porque tem uma organicidade. Primeiro porque é um elemento vivo que está ali, né? Segundo porque esse elemento vivo, ele está totalmente solto. e não tem nenhum limite do que ele pode fazer ali. E ele é isso que vai construir. O que é engraçado é que eu pensei quando eu vi esse trabalho com a Deise a primeira vez. Ela pensou assim, essa tela que essa formiga pinta, digamos assim, essa tela, ela existe essa tela? Por exemplo, seria uma espécie de mostrar o vídeo e essa pintura que essa formiga faz, por exemplo, né? Ela existe ou ela foi feita de uma forma que... Não, não, ela não existe. O interesse mesmo, o meu interesse era totalmente, totalmente voltado para essa ação, porque para mim era ali quase uma... Para mim era uma performance, né? O que a formiga fazia e eu estava registrando essa performance no vídeo. E para mim era isso que interessava naquele momento. É engraçado que quando eu escrevi uma pequena coisa sobre o vermelho, eu encarei ele como uma forma de uma geografia. É engraçado que eu não sabia que você tinha essa estuda de geografia, mas eu vejo, na verdade, a formiga como um caminhante, criando um caminho dentro de um mapa, digamos assim, que eu encaro aquele teu trabalho. Não sei porque eu tive essa viagem quando eu vi como se fosse um universo ali reduzido que tu cria para colocar aquela formiga. Mas eu acho que tu foi num ponto bem importante, assim. Ela já teve outras leituras, né? Eu lembro que ela foi para outras exposições, esse vídeo, e com outras leituras, mas que são totalmente possíveis, assim. Eu também não sou muito limitada quando existe uma pessoa que faz um outro tipo de leitura. Eu acho que é uma possibilidade, geralmente. Claro que já teve leituras de trabalhos meus que eu achei que foram totalmente erradas e que não tinham nada a ver, enfim, isso vai acontecer ao longo do teu trabalho, né? Dependendo de quem vai interagir com ele, isso pode ser melhor ou pior, pode ser legal ou não, mas, enfim, são possibilidades. Mas já houveram, tipo, essa tua leitura é uma leitura que foi muito de encontro com o que eu estava pensando. Mas já houveram outras leituras em outros momentos, porque também tem isso, né? O trabalho de arte, tipo, em vídeo, trabalhos que perduram, que não são perecíveis, eles vão atravessar momentos da história da humanidade e eles vão se relacionar com esses momentos. Então, é interessante como isso vai conversar com o tempo em que ele está vivendo. Eu gosto muito disso, como ele vai conversar tanto com o tempo que ele está vivendo quanto com o momento em que a pessoa que está vendo está vivendo também. É. Melissa, se tu quiser citar outro trabalho agora, antes de eu entrar, porque eu queria falar um pouco do Íntimo Grão, que eu acho um trabalho assim, que ele é um trabalho agora hipercontemporâneo, não digo nem que ele é contemporâneo, ele é hipercontemporâneo, não é? Que eu acho um trabalho fabuloso, assim, o Íntimo Grão. É um trabalho assim de... Que é quase um trabalho, assim, é como se não fosse uma obra de arte acabada. Ele é, na verdade, uma construção, na verdade. Ele pode durar para sempre. É perna, não é? Ele pode pausar, ele pode dar um tempo, ele pode recomeçar quando ele quiser, assim. Eu queria que tu falasse, se tu quiser falar de outro trabalho antes, mas se tu puder falar do Íntimo Grão agora... Não, por mim, a gente segue aí, tá ótimo. Então, o Íntimo Grão fala exatamente disso. Tem uma coisa importante, né? Que é a minha vida pessoal. Porque tu não separa o artista da pessoa Melissa, que precisa pagar suas contas, que precisa viver, se alimentar. Então, eu não vivo com os meus pais há muito tempo, eu saio de casa há muito tempo. Então, faz muito tempo que eu trabalho e que eu preciso. Eu trabalhei em loja de material de construção, fazendo arte. Então, também numa indústria de palmito. Enfim, já trabalhei nos lugares mais loucos que tu pode imaginar, porque eu precisava trabalhar, mesmo que eu fosse artista ou não, né? Então, tem um momento bem crucial da minha vida, que foi quando eu terminei minha mestrada em 2012, que aí vai confluir com o tempo do Íntimo Grão. Quando eu terminei minha mestrada em 2012... Ah, eu queria falar uma coisa do mestrado antes. Tá. Se puder, antes de entrar no Íntimo Grão. Eu lembro, a gente estava conversando antes, e tu falou que o mestrado, tu leste o texto, né? E tem uma coisa muito ali de memorial. Eu achei parte dele, assim, uma forma de memorial do teu trabalho. Que tu fala do vermelho, tu fala do glória... Falo do vermelho, falo do a hora e falo do... Tem mais um que agora não está me ouvindo a mente. É, também não estou me lembrando agora. Mas é um outro vídeo que eu falo também. Que eu acho que é o apartamento 1102. Que é o vídeo de um peixe, o vídeo de um peixinho. É o vídeo de um peixe que a água acaba no ralo da pia e aí... Ah, sim, 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 sim. É esse vídeo. Agora eu me lembrei dele. É. Que também foi feito em homenagem à minha avó. Homenagem não, em relação a ela e com a ela também, participando. A minha avó... Minha avó achava tudo muito fantástico, assim. Achava aquilo... Ela participou de vários trabalhos mesmo, assim. Tem um outro trabalho que é Onde as Borboletas Não Voam. Que eu fiz com a Dani Valente e com o Vitor Souza Lima. E também foi um trabalho que ganhou um prêmio do Sim. Foi bem legal. Um trabalho que também foi com a ajuda da minha avó. A base do trabalho era na casa dela, no apartamento dela. Então, a gente se encontrava ali. Ela dava um lanche para a gente. E porque o lugar que a gente filmou, trabalha, fotografou, era... Eu vi da casa dela. Estando na casa dela, eu vi aquele lugar e falei... Cara, eu quero fazer um trabalho naquele lugar. E aí mostrei para ela, falei o que eu queria fazer. E aí ela participou, enfim. Ela e meu pai foram sempre pessoas muito importantes. Mas, na verdade, eu vou te dizer que existe uma questão familiar muito importante. Porque meu pai queria fazer música na faculdade. E ele não pôde fazer, porque a minha avó não deixou. Porque ela disse que, não, o músico não era uma profissão que ia dar como ele se sustentar. E aí as minhas tias sempre acharam que o fato dele não ter feito música foi uma coisa que frustrou muito ele. Quando eu resolvi fazer arte, elas foram... Elas, a minha mãe, todas as pessoas da minha família, apoiaram muito eu fazer arte. Nunca veio esse pensamento. Ah, a Melissa não vai viver disso. Não, e eu vivo até hoje disso. Seja como professora, seja como pesquisadora, seja como artista, seja como design. Tudo isso está envolvido e é uma coisa só. Sim, voltando para o mestrado. O que eu queria te dizer é que, na verdade, eu estava te falando no início. Quando eu fiz o mestrado, não existia a linha de pesquisa do artista como pesquisador. Porque ele é artista que pode discutir sobre o seu próprio trabalho. Mas eu e o Orlando, que foi meu orientador, a gente tinha que achar uma forma de fazer isso acontecer. Outros artistas já tinham. Ele me deu alguns trabalhos de mestrado, doutorado de amigos artistas que fizeram na USP, em outros lugares. E aí eu fui tentando entender como é que eu ia fazer. Então eu fiz dois capítulos formais, uma introdução formal. O primeiro capítulo que fala sobre videoarte, fala sobre a videoarte no mundo, no Brasil e aqui no nosso estado do Pará. E também fiz um segundo capítulo discutindo bases teóricas sobre a videoarte. E aí o último capítulo que eu pude construir os ensaios. São ensaios, memoriais ensaios, onde eu vou exercitar uma escrita poética sobre os meus trabalhos. Que é um pouco memorial e essa escrita ensaística, entendeu? Onde eu vou também... Tem hora que eu começo a escrever várias palavras que vão dar num pensamento, muitos entre hífens, né? Que são pensamentos, são hiatos de pensamentos ali entre. E eu fui poder experimentar isso. E foi bem interessante, foi muito legal, porque eu consegui fazer um trabalho do jeito que a academia ainda pedia, formal. Mas experimentar a arte ali na escrita. Porque é uma coisa que eu gosto muito também. É descrever a palavra, o texto, essa relação também visual do texto, gráfico do texto. É uma coisa que eu gosto muito. E ele tem também um distanciamento, assim, né? Porque é, sei lá, cinco, seis anos depois de tu ter criado as obras, assim, né? E um distanciamento do momento da criação, né? Sim, sim. É bem interessante. É como se a Melissa pesquisadora escrevesse sobre a Melissa artista, assim, com informações privilegiadas, né? Na verdade. É verdade. E aí, essas coisas têm a ver com o que vai acontecer depois. Em 2012, eu terminei meu mestrado no início de 2012. E em julho de 2012, eu comecei já a dar aula. Uma faculdade me chamou. Eu já comecei a dar aula numa faculdade de design gráfico. Depois, minha vida acadêmica foi muito, foi bem, bem rápida, né? E aí, desse trabalho, eu fui dar aula num outro curso de design. E virei coordenadora do curso de design, numa outra faculdade. Então, assim, o meu tempo estava muito ocupado, mas... Eu acho que tu não está esquecendo que tu estava na fundação também, né? E em 2011, tu já estava na fundação. E eu ainda estava na fundação, sim, sim. Eu ainda estava na fundação. Foi 2011 para 2012. E aí, eu também... Vamos pensar no ano de 2012 como uma coisa que aconteceu muitas coisas na minha vida. Claro que isso melhorou o meu padrão de vida financeiramente, que era o que eu precisava para morar sozinha, para manter minhas coisas e não ter que ter tanta ajuda da família, que eu sempre tive e continuo tendo até hoje. A minha família sempre, sempre, se eu disser Ah, eu quero fazer um trabalho, mas eu preciso comprar uma coisa que é cara. E aí, sempre se junta duas tias e vão comprar. Porque sempre eu quero um aparelho que é mais tecnológico, que é mais caro. E aí, a gente vai chegar depois no meu último trabalho, que é o Lambeira Cidade. Eu vou poder te falar um pouco dele. Que é o trabalho mais atual. É... Ainda é isso ainda, né, Melissa? É, ele ainda está, ele está acontecendo. Não tem nada escrito sobre ele. Ele vai aparecer. É uma primeira amostra dele no Diário Contemporâneo, agora. Mas ainda são primeiros exercícios dele, porque ele é o meu trabalho do doutorado também. Já que agora, sim, eu faço uma linha de pesquisa, que é o artista como pesquisador. É o artista produzindo arte dentro da academia. Sim, e aí, em 2012, 2013, muito trabalho, dando muita aula. Eu sempre fui preparada para ser professora na Unama. Eu fui monitora e a Unama me preparou, né? A monitoria te preparava para ser um professor. Eu fiz muito curso, muita preparação, fonoaudiólogo, tudo. Nunca fiquei rouca dando aula, sem postar minha voz, porque eu aprendi para ser professora. Então, aqueles dois anos iniciais foram muito loucos. Mas a necessidade de fazer arte, aquilo me corroía muito. Eu ficava muito... Eu não tinha tempo para fazer arte, nem para pensar em arte. E aí, eu comecei a trazer meu universo mais íntimo, que era a minha relação, meu namoro, para isso. Então, a gente vive uma... Eu estou junto com a Mari há 11 anos. Fizeram 11 anos esse ano. Em 2012, a gente tinha mais ou menos uns dois anos de namoro. E eu guardava. Eu tinha todo o tempo de trabalho. E o tempo que me sobrava, eu guardava para a gente. Porque, para mim, essa relação era muito importante. Ela é, obviamente, né? Estamos aí há 11 anos juntas. Então, eu comecei a trazer esse universo como um universo para um trabalho artístico. A primeira coisa é que eu nunca tive essa pretensão, não tenho, nunca tive, de sempre criar algo novo, diferente do que alguém já tinha feito, ou estava fazendo. Eu não tenho essa agonia, entendeu? Pode estar fazendo em outro lugar. Se eu tiver vontade de fazer, eu vou fazer também, ponto final, entendeu? Sabendo ou não sabendo, eu não sei. Claro que sabendo, eu sempre falo das influências, daquilo que me influenciou a fazer o trabalho. Eu acho super importante isso. Mas não sabendo, enfim, não sei. Não tenho como saber tudo, né? Porque ainda existe muito essa necessidade modernista de se trazer algo novo. Sempre algo novo. Por uma necessidade quase que de ego. Não por uma necessidade de existir como algo novo. Mas quase como uma necessidade de... Ai, não posso ter esse circulando já feito, entendeu? Aconecendo, assim, eu como pesquisador, né? Eu acredito um pouco nisso. Que passou um pouco de uma sensação de urgência, sabe? É como se... Quando tu estabilizaste, digamos assim. Eu passei por isso um pouco quando eu entrei na UFPA, sabe? Isso, assim. Eu tinha uma urgência de ficar fazendo projetos e coisas, assim. Três projetos por ano, qualquer senão... Porque meio que eu subsistia com isso. Aí eu entro, assim, na UFPA, e passo uma sensação de urgência. Não é que a gente esteja estagnado, porque a gente está trabalhando pra cacete, né? Sim, sim. Mas passo uma urgência, assim. E, assim, quando eu vi o Íntimo Grão, assim, que parecia que era uma obra de uma artista, assim, que estava tranquila, sabe? Parece que não é uma obra de uma artista que está querendo mudar o mundo, revolucionar. É como se o artista tivesse... Sei que era urgência, tivesse tranquilo. Bem, assim, consigo mesmo, assim, sabe? É, sim, claro, porque, imagina, é um processo de amadurecimento do ser que vai refletir no trabalho dele também, né? Então, uma pessoa mais amadurecida, com mais calma. Aí eu comecei a olhar o que as pessoas ainda não... Talvez não tivessem com tanto olhar o celular como uma possibilidade... Eu acho que foi o início do Instagram. Se o Instagram não estava... É, foi bem no início do Instagram e foi bem no início dos iPhones também virarem populares. Então, assim, eu já... Porque... Por que eu investi no iPhone? Eu sempre digo que é um investimento que eu faço. Porque hoje meus trabalhos são basicamente filmados, fotografados, realizados com ele, entendeu? Eu não me interesso mais, portanto, por câmeras. Já me interessei, mas não me interesso tanto. E defendo muito o iPhone enquanto tecnologia para isso. Porque eu me adapto bem. os softwares que funcionam para eles, o próprio iOS, enfim. Não é uma coisa elitizada, mas não deixa de ser. Mas eu sempre vejo como um grande investimento que eu faço no meu trabalho. E é uma coisa legal, o iPhone, né? Diferente daquelas câmeras DSLR ou filmadoras, que elas impactam, digamos assim, no meio. Sim, eu já ia te falar isso. Eu tira uma câmera daquela, né, Melissa? Não, eu já ia te falar exatamente isso. O funcionário é outra coisa. Como aos poucos o celular foi se transformando num objeto totalmente cotidiano, né? Tu pega o objeto e ele está na mão de todo mundo. Quando eu vou filmar com o iPhone, é muito diferente com o iPhone ou com o telefone, enfim. Aí, outros artistas podem usar outros telefones. Quando eu vou filmar com o celular, eu estou dentro do universo. Então, as pessoas não têm um estranhamento. Não tem estranhamento. Elas têm quando eu vou puxar uma filmadora, ou vou puxar uma câmera. É um outro tipo de trabalho, né? Se eu estivesse fazendo... Eu já tive uma produtora de vídeo, a gente trabalhava com câmeras grandes e tudo. Aí tem todo um outro pensamento de qualidade. de tecnologia que a gente usa para isso. Mas, com o meu trabalho artístico, a câmera do celular virou uma coisa totalmente... É a base, entendeu? E, no início, as concorrentes da Apple não tinham câmeras tão boas. Hoje, tem câmeras até melhores. Mas, no início, não tinham. Então, eu investi no meu primeiro iPhone, pensando em trabalhos artísticos. E comecei a fazer o Low-Tech Garden como reflexo disso. Então, o Low-Tech Garden falava desse nosso universo muito íntimo, né? Muita intimidade, mas sem ultrapassar os limites dessa intimidade. Era mostrar o grão dessa intimidade. Por isso, chama íntimo grão, né? A coisa mais delicada que eu pudesse mostrar dessa intimidade. Não era para mostrar a nossa vida, o nosso cotidiano, o que a gente estava fazendo. O que depois virou, né? A vida das pessoas hoje é mostrar um pouco disso. Eu também fiz muito isso, mas me cansei um pouco. E acabei... O meu Instagram acabou voltando a ser mais uma outra visualidade do que a minha história, do que eu estou fazendo. E aí, eu não queria criar um outro perfil de Instagram para botar essas imagens. E aí, eu pensei, pô, gente, se eu criar uma hashtag que outras pessoas não estejam utilizando, eu posso criar... Essa vai ser o trabalho, né? Isso vai ser o trabalho, vai ser essa a hashtag. Que as pessoas ainda não estavam pensando, e aí nem pensam ainda, né? Em hashtag como trabalho de arte. E o trabalho é a hashtag. Claro, ele é as imagens que estão na hashtag, mas ele é principalmente a hashtag, íntimo grão. Com acento, né? Porque aí eu conseguia que... Era uma hashtag que as pessoas não estavam utilizando, porque eu queria ver como é que elas iam passar a utilizar depois que conhecessem o trabalho. Então, nessa hashtag. E também é uma coisa que aí também eu ia perder quando eu apresentasse ele, eu ia perder totalmente a... O controle, né? O controle dele. Também é uma coisa que eu queria, perder o controle. Dar o controle para outras pessoas. Eu não queria ser a dona da bola, sabe? Nessa brincadeira. Eu queria dar para eles. E aí tem outras. Na verdade, começou com os meus amigos, vendo a hashtag, e aí querendo interagir comigo, fazendo imagens e postando com essa hashtag. E aí, quando ele foi exposto a primeira vez, acho que ele foi exposto a primeira vez no Arte Pará, né? No Arte Pará, foi. E aí foi quando as pessoas tiveram e começaram a postar coisas com íntimo grão. E depois foi exposto contigo, foi exposto no Chumucuins, foi exposto também em outros... E aí eu vi a vontade daquelas imagens saírem do digital. E aí a gente fez algumas experimentações delas saindo do digital em umas apresentações pequenas, quadradinhas pequenas, que era o que a imagem do Instagram permitia. e que a gente montava de uma forma bem digital, como um mapa, meio de imagem. Isso foi apresentado no CCB, ou foi apresentado na Theodoro Braga, e ficou muito interessante. E também, assim, ele sai do virtual, mas acaba que o virtual, na verdade, é como se fosse o lugar dele, né? E aí ele só se desdobra em exposições físicas, mas eu acho que o lugar dele é o digital mesmo, né? É, é. E a própria apresentação física, ela remete ao digital, ela tem uma coisa gráfica, digital, entendeu? Ela não foge disso. Mas foi mais uma necessidade minha, enquanto artista, eu queria ver essas imagens impressas, elas na mão aqui, entendeu? Para eu poder brincar com elas e montá-las, enfim. Quase como um jogo, uma coisa de um jogo. Não foi uma experimentação, né? Mas a hashtag é o grande lance do trabalho. E tu gosta desse primeiríssimo pano, né, Melissa? Adoro, adoro. A tua obra tem muito dessa coisa, aproximar a câmera do detalhe mesmo. Até as fotografias que são bem bacanas do Low-Tech Garden, não são as mais do ambiente aberto, são as fotografias do detalhe, assim, das intervenções que tu fez com o Low-Tech Garden, né? A formiga, o vaso também, com aquela primeira subplana. O íntimo grão, né? Que é uma série de detalhes também, né? Sim, sim. O íntimo grão é bem... E também, isso também fala da possibilidade que os instrumentos que eu tinha também me davam. Eu nunca trabalhei com câmera, com lente. Eu sempre trabalhei com câmeras... Aliás, não vou dizer que nunca. Na verdade, eu tenho dois trabalhos que eles não são muito... Eu não expus eles muitas vezes. Na verdade, expus só para o Museu da Vale, que foi quem me patrocinou para fazer eles. Mas são dois trabalhos que eu adoro e que foram feitos com câmera profissional e tudo. Eu levei o Marcelo, Marcelo Rodrigues, que é um grande parceiro de vários artistas, que é um artista fantástico e é meu parceiro em vários trabalhos. E aí, ele foi o câmera de vários trabalhos meus e tem esses dois trabalhos, que é o Pebas e o Tucumã, que a gente fez juntos, né? O trabalho é meu, mas com a fotografia dele. Então... Mas a maior parte dos meus trabalhos foram feitos assim. Câmera de celular, no início, câmeras caseiras, câmeras domésticas, né? Então, essa possibilidade também de chegar mais perto com essa câmera era o que me dava para ter uma qualidade de imagem, para ter a qualidade de imagem que eu queria que tivesse, né? Então, o equipamento que tu usa também, que tu tem à disposição também, é bem definidor de como vão ser as coisas. Eu sempre digo para os meus alunos que o melhor equipamento é o que eles possuem no momento. O melhor computador é o que eles estão mexendo. Isso, eu sempre aprendi isso e eu sempre repassei. Eu não vou limitar, eu não te limitava a trabalhar, falando assim, ah, mas se eu tivesse uma filmadora Sony, não, eu vou fazer com o que eu tiver em mão, né? E saber lidar com isso e tirar o melhor que tu podes disso, né? E como é que tu falou que tu ia já embarcar no teu novo trabalho que ainda está meio inédito, está meio em processo, assim? O que é que tu ainda pode falar sobre ele, assim, esse teu trabalho que está em processo, assim? Então... É o dificultado? Sim, depois do... Eu fui descobrir que eu sou uma artista que eu produzo muito e mostro pouco. Eu fui me entendendo, eu fui olhar meu percurso como artista, eu fui ver que eu produzo muita coisa, mas eu mostro pouquíssimo, porque os trabalhos têm uma gestação muito longa na minha vida. Dez anos, quinze anos, para eu mostrar um trabalho. Tanto que tu achou que o vermelho era posterior, mas ele já era anterior, só que eu demorei mais, né? Porque, justamente, porque os trabalhos têm uma gestação e eu só mostro eles no momento em que eles estão ali vivos. Tem uma coisa, veio o mapping, né? Muita coisa relacionada ao mapping, a projeção e tudo. E eu sempre tive projetores que sempre me interessou. Mas eu venho gestando um trabalho há muito tempo. O trabalho do Lambeira Cidade, que é esse trabalho que é mais recente, que eu estou trabalhando aqui no doutorado e que acho que a gente vai poder ver uma amostra dele no Diário Contemporâneo desse ano, agora em outubro de 2021, é um trabalho que eu também já venho gestando há muito tempo. Eu queria ter um objeto móvel que pudesse realizar um trabalho na rua, uma ação. Eu pensei muito em fazer ele durante a pandemia, mas não deu. E quando eu estava me preparando para fazer ele, eu tive Covid e a Covid impactou muito. A maior sequela que eu tive foi no pulmão. E eu não consigo, na verdade, o trabalho é para ser realizado numa bicicleta. E eu não consigo mais pedalar uma bicicleta mais que um quarteirão ou dois, entendeu? Por enquanto, né? Eu estou fazendo a minha recuperação. E aí fiz a experimentação do trabalho no carro. O trabalho se chama Lamber a Cidade. E a ideia é de lamber a cidade com imagens. Mas não imagens fixas, não são cartazes, não vão ser um vídeo parado. É lamber a cidade com imagens em movimento. Por hora, são textos. Eu estou experimentando textos. Eu tenho uma influência durante o doutorado. O Vicente Cecim foi uma influência... Textos de Vicente Cecim foram influências muito importantes para mim. Eu conheci na própria disciplina. Eu deixei... Inclusive, é muito importante, porque eu deixei... Como eu estava experimentando essa linha do artista e pesquisador, eu deixei o doutorado, a academia, me afetar muito enquanto artista para produzir o trabalho. Eu não vim com o trabalho pronto. Olha, academia, eu vou fazer esse trabalho aqui e vou falar sobre ele, tarará, vou realizar. Não, claro que eu entrei com um projeto falando isso, mas no final das contas, eu deixei a academia me afetar enquanto artista para conceber o trabalho. E aí, a partir do texto do Vicente Cecim, que é o Manifesto Cural, eu fui muito afetada por vários pensamentos, inclusive aquele pensamento que a gente estava conversando antes, de ter como interlocutor teórico artistas, não só teóricos, críticos, mas sim os próprios artistas, no meu trabalho de escrita, de pensamento e de escrita. E aí, eu concebi... Tenho outros trabalhos que nasceram dentro da academia agora, mesmo que nasceram dentro da academia. Tenho outros trabalhos que nasceram dentro da academia. Tenho outros trabalhos que nasceram dentro da academia. É isso aí. Foi. Espera aí, que deu uma abaixada no som. Fala de novo, por favor. Fala. Agora, está ótimo. Deu uma... Tá. Tu queres que eu volte derrindo? Não, não. É assim, até a parte que tu foi afetada pelo Vicente Cecim e como ele influenciou o teu trabalho agora. Então, logo no início, no primeiro semestre que eu fiz disciplina, no doutorado, eu conheci esse texto, o Manifesto Fural, do Vicente Cecim, e esse trabalho me afetou enquanto pessoa, entendeu? E, claro, que me afetou artisticamente. É um trabalho de texto, é um texto, é um manifesto do Cecim, que fala sobre a Amazônia, que fala sobre o artista, que fala sobre decolonialidade, que o cara que escreveu em 1983, hoje as pessoas estão se matando aí, falando de decolonialidade. Verdade. O cara já vinha há muito tempo pensando sobre isso, né? E pensando sobre o imaginário de uma outra forma. Existem várias correntes de se pensar o nosso imaginário, e ele é a corrente que eu achei mais... que eu achei mais honesta de se pensar o nosso imaginário. E tudo isso me interessou muito, muito, me interessou muito saber, evidenciar o trabalho mais dos artistas que escrevem, os artistas, eles pensam muito, os artistas que residem aqui, não só paraenses, mas que residem e vivem nesse nosso lugar também. Tudo isso começou a me interessar profundamente a partir desse texto. E aí foi quando... Eu já vinha pensando num trabalho que envolvia projeção, movimento, nananã, isso já estava gestando antes, e aí eu juntei com isso, e é esse trabalho que eu vou... que eu vou guardar o suspense para ser mostrado mais adiante. Eu achei engraçado, Melissa, que tu, assim, tu acabas... tu acabas sendo uma pioneira, digamos assim, nessa coisa do videoarte, da tecnologia e tudo, mas tu não tinha feito um trabalho ainda assim de projeção mapeada. Eu sei que tu, como tu é uma rata de tecnologia assim, de novidades e tudo, eu achei engraçado que tu não botou o videomapping dentro do teu rol de... É, na verdade, esse trabalho não é... Eu te falei sobre o mapping como um exemplo de projeção, né? Mas, na verdade, ele não é um mapping, ele é uma projeção, ele é uma lambida de luz na cidade, é isso. É, esse tipo projeção urbana, deve ser um picacho. O que me interessava era o movimento, a projeção, e aí depois veio me interessar o que eu ia projetar, né? E aí vão se desdobrar várias coisas. Por hora, a primeira projeção é de uma parte do Manifesto Rural sendo projetado na Cidade Velha. Mas eu quero fazer projeções fora da Cidade Velha também, sair desse eixo da Cidade Velha, quero ir pro nosso subúrbio, quero ir pra dentro, que Belém é o subúrbio, né? O Jurunas é aqui, o Guamá também é bem aqui, enfim, morei muito tempo no Jurunas, então eu quero também adentrar esses lugares, quero também interagir com esses outros lugares, mas por hora foi essa primeira experimentação na Cidade Velha com o texto do Cecim. e um texto do Cecim misturado com outro texto, com um artista etc., enfim, é na verdade uma obra-citação, entendeu? De uma mistura de textos que eu fiz, que eu misturei e que acontecem, né? ali, que eu achei que tinham relação, continuações de textos que tinham relação, mas eu também nem, no trabalho em si, nem digo quem são, de quem são esses textos, é uma obra-citação fantasma, quase. É o teu manifesto. É, a partir do próprio manifesto. A partir do próprio manifesto. E não deixa de ser uma obra-manifesto também, no final das contas. E acaba que ele vira, na verdade, já parte agora do teu doutorado, ele já vai estar... Sim, sim. E aí, é isso, isso é muito interessante, porque, assim, no mestrado, eu deixei o doutorado, claro, o doutorado me afetar, mas eu resolvi experimentar uma forma de realizar o meu trabalho, tentando tangenciar as normas da academia. Agora, eu não preciso disso, porque a academia está a meu favor, ela está ali aberta para mim, bem artista, bem realizada, apesar dela ter alguns cânones que ainda, ela ainda pede algumas coisas, mas a minha orientadora... As normalidades, digamos assim, acadêmicas. Mas a minha orientadora é muito aberta ao entendimento de tudo isso, e aí a gente consegue, ela consegue me deixar bem à vontade. Então, acho que esse trabalho é um resultado de uma artista que foi afetada pela academia e está devolvendo para a academia uma coisa que ela se deixou afetar, mas não nos modos mais acadêmicos, eu vou devolver em forma de arte e de alguma coisa com um texto memorial acompanhando. Mas é um trabalho que é isso, eu fiz esse experimento comigo mesma, como é, esse artista vai entrar na academia, vai ler os textos, vai fazer as disciplinas, vai viver aquele momento acadêmico, vai ser afetado por ele e vai devolver um trabalho de arte afetado por ele. Claro, a forma, algumas coisas, já tinham coisas que eu já pensava antes, desejo os meus de realizar trabalho antes, mas no geral ele é isso. Ele era para ser um trabalho maior, como eu te falei antes quando a gente estava conversando, eu falei que era um trabalho que incluía cinco trabalhos que a gente estava chamando como gabinete raro, era um gabinete quase como um gabinete de curiosidade com todos os anos de videoarte e coisas de diferentes momentos, mas que convergiam para uma coisa só mas aí eu acabei limpando, limpando e acabei ficando com o Lambeira Cidade como esse principal trabalho que vai ser mostrado no diário e que aí também é o meu trabalho de doutorado. Legal, Melissa. Nossa, boa sorte nesse teu trabalho, vou ficar acompanhando ele aqui com certeza. Na qualificação também, seria legal se pudesse transformar essa tua apresentação do Diário Contemporâneo já na própria qualificação, olha, já sai de lá qualificada já. uma exposição como qualificação, porque tu vai ter texto projetado e tudo. Melissa, eu te agradeço muito, desculpa ocupar o teu tempo todo. Não, foi ótimo, foi ótimo. E assim, dizer que o teu trabalho, a gente está acompanhando muito ele, a gente vai considerando conversar bastante vezes, mais agora, espero que sim. eu quero que tu te recupere melhor logo, que de repente que tu possa fazer essa tua bicicletada projetando Belém, espero que tu consiga, que seja bem simbólico, que se fosse tu na bicicleta também ia ser bem legal. Ia ser lindo. eu estou pensando em alternativas, isso envolve tecnologia também, eu não vou te falar, mas eu já estou pensando em tecnologia que vai me dar essa possibilidade. E assim, a gente está aberto também a qualquer coisa que tu pense também, Melia, se tu precisar do nosso apoio para qualquer coisa, academicamente ou não, pode contar com a gente. Com certeza. Beleza.